Estamos aqui no bairro Garça, onde o setor de endemias está dando sequência ao trabalho de arrastão de combate à dengue. Ao meu lado, o Edson, ele que é responsável pelo setor, Edson, dando sequência, então, ao trabalho de arrastão contra a dengue. É isso, hoje aqui no bairro Garça. Bom dia, bom dia, telespectadores. Nós estamos aqui no bairro Garça, fazendo um trabalho de conscientização a respeito da dengue, que tem sido constante aqui no bairro Garça, as notificações de pessoas, pessoas que têm procurado o posto de saúde, o hospital, para saber se elas estão com dengue ou não. Então, por causa dessa procura, a quantidade de notificações, a gente está aqui hoje no bairro Garça. E, com certeza, nós encontramos aqui no bairro Garça bastante foco de dengue. E a gente esteve orientando os moradores aqui do bairro para que eles nos ajudem a combater a dengue. Porque muitos acham que a dengue é a prefeitura, é o prefeito, é somente a saúde, é somente a gestão que tem que combater a dengue. Mas a dengue, na verdade, se a gente for observar, e por consciência, a dengue é um dever de todos. Nós, como munícipes, temos a obrigação de cuidar do nosso quintal, de fazer uma vistoria diariamente, para saber se o meu quintal está contribuindo com o desenvolvimento do mosquito, de larvas, se o meu quintal está favorecendo que outras pessoas, que o meu vizinho, a vizinhança, venha contra a dengue. Então, é uma obrigação de todo mundo, todos nós temos obrigação. Nós estamos fazendo a nossa parte, como funcionários, as visitas domiciliares, e também agora esse trabalho voltado para a conscientização. Mas também eu quero dizer que a população também tem a obrigação de fazer esse trabalho. Porque se você tem a sua casa, você tem a obrigação de cuidar da sua casa, ver se tem água parada, ver se está criando larvas ali na sua casa, se você está contribuindo para que as pessoas venham adoecer com a dengue. Edson, esse trabalho de arrastão vai acontecer em toda a cidade, em todos os bairros? Bom, a gente está fazendo aqui no Garça, a gente fez a semana, começamos na segunda-feira, a gente fez um trabalho, e hoje a gente está aqui, nesse ponto aqui, em cima daqueles locais que apresentou mais pessoas com dengue, que mais desenvolveu, melhor dizendo, que mais a dengue teve chance de se desenvolver, quanto a larva, mosquito, teve condições e pessoas com dengue. Então, é mais ou menos assim, nesse sentido. O trabalho vai ser feito em toda a cidade, esse trabalho de conscientização, e vai continuar sendo feito, haja vista que começou o tempo das águas, e aí aumenta o índice de pessoas doentes. Sim, com certeza. A gente vai estar trabalhando em cima das notificações, onde foi apresentado o maior índice de larvas positivas, e posteriormente pessoas que procuraram, e pessoas com dengue confirmado. Então, onde estiver dando o maior problema, a gente vai estar fazendo o possível de estar, indo lá, para fazer a conscientização, também através da própria TV, também através do rádio, que vai ser, a TV também automaticamente passa no rádio, então a gente quer trabalhar nesse sentido agora, aqui, agora nas águas. Edson, também temos um problema grave aqui no nosso município de Coniza, que é a aparição aí do caramujo africano, é isso? Sim, nós encontramos aqui nesse quarteirão, aqui no bairro Garça, exclusivamente nesse imóvel aqui, o caramujo africano. Então, nós estivemos aqui ontem, fazendo a coleta, de alguns que estavam por aí, e a gente está aqui de novo hoje, já exclusivamente nesse quarteirão, conversando com os moradores desse quarteirão, e também atenção especial aqui nesse terreno, para que a gente possa conter, para que ele não venha a se expandir em toda a cidade. Lembrando que existe uma diferença entre o caramujo comum e o caramujo africano, é isso? Sim, existe uma diferença. A pessoa tem que, por exemplo, se algum morador, de repente, suspeitar que é um caramujo africano, ele pode estar entrando em contato com a gente. Então, está aí o alerta para as pessoas que estiverem no seu quintal, encontrarem algum, perceberem que tem o caramujo africano, pode entrar em contato com o setor de endemias, é isso? Sim, se alguém, de repente, observar em sua casa, no seu quintal, que tem um caramujo lá, aproximadamente, de uns 10 centímetros, de 8 a 10 centímetros, do estrado, e você vê que ele é um pouco, assim, diferente dos outros, com essas características, você pode procurar o setor de endemias, que a gente vai estar indo lá para fazer a coleta e fazer uma averiguação no quintal e também no quarteirão. Eu acredito que só esteja nesse quarteirão, a gente vai tentar fazer uma contenção para que ele não se expanda na cidade, né? Lembrando que o caramujo africano, ele transmite doenças. Sim, é transmissor da meningite e também uma bactéria, uma doença no intestino da pessoa, que vem a perfurar o intestino da pessoa e pode vir a óbito. Diretamente aqui do bairro Gasta, com imagem de José Santos, Cristiane Costa, para o Cidade Agora.